F-250 Indecente, a maior pressão sonora do Tocantins. Indecente. F-250 Indecente, a maior pressão sonora do Tocantins. F-250 Indecente. A maior pressão sonora do Tocantins. Com selo de qualidade, giro noventa e cinco ponto com ponto BR. F-250 Indecente. F-250 Indecente. Fala Bruno! Vamos começando o CD da F-250, mais inimigo Alávio do Tocantins. F-250 Indecente. F-250 Indecente. O som bate pesado, sabugando com corrente. F-250 Indecente. O som bate pesado, sabugando com corrente. Sabugando com corrente. De Araguaína, Tocantins. A gente segue em frente. Com a F-250 Indecente. Se liga na potência. Módulos tarampes. É som de qualidade. É tritom alto-falante. No encontro ou no racha. Ou na competição. F-250 Indecente. F-250 Indecente. Daqui, daqui da pressão. É aqui onde separa os homens dos meninos. Quando o concorrente vê, já sai logo fugindo. F-250 Indecente. É quem manda na parada. Apoio total, casa de carne alvorada. F-250 Indecente. O som bate pesado, sabugando com corrente. F-250 Indecente. O som bate pesado, sabugando com corrente. Sabugando com corrente. O som bate pesado, sabugando com corrente. F-250 Indecente. 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 F-250 Indecente. 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 De Araguaína, Tocantins, a gente segue em frente Com a F-250 indecente, se liga na potência Módulos caráteres, Nijê no arte, inigualável Com alto-falante, no encontro ou no racha Ou na competição, F-250 indecente Daqui, daqui dá pressão É aqui onde separa os homens dos meninos Quando o concorrente vê, já sai logo fugindo F-250 indecente, é quem manda na parada Apoio total, casa de carne alvorada F-250 indecente, o som bate pesado Saburgando o concorrente F-250 indecente, o som bate pesado Saburgando o concorrente Saburgando o concorrente A maior pressão sonora do Tocantins F-250 indecente F-250 indecente F-250 indecente F-250 indecente De Alaguai na Tocantins para todo o Brasil F-250 indecente 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 Em nome de Casa de Carne Alvorada O proprietário é ele, meu grande brother Bruno A maior pressão sonora do Tocantins F-250 Indecente 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 Qualidade é música boa pra você! DJ Duarte, inigualável! F-250 Indecente DJ Duarte, inigualável! 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 A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte, inigualável A maior pressão sonora do Tocantins F-250 Indecente 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 DJ Duarte inigualável O DJ número 1 do som automotivo A maior pressão A maior pressão sonora do Tocantins F-250 Indecente Em nome de Casa de Carne e Alvorada O proprietário é ele, meu grande parceiro, Bruno A maior pressão sonora do Tocantins A maior pressão sonora do Tocantins A maior pressão sonora do Tocantins A Lucelto vai aumentando o volume, garoto É F-250 Indecente Aqui só toca as melhores pra você DJ Duarte inigualável A maior pressão sonora do Tocantins 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 Indecente A maior pressão sonora do Tocantins 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 DJ Duarte Uma voz, uma emoção A maior pressão sonora do Tocantins A maior pressão sonora do Tocantins A maior pressão sonora do Tocantins A maior pressão sonora do Tocantins, F-250 Indecente. 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 Tocantins, F 450 Indecente. Ale, Alejandro, Ale, Alejandro Alejandro, Alejandro Ale, Alejandro, Ale, Alejandro Eu falei em barraria E a galera da loja Extreme Audio System Grande abraço pra vocês aí, obrigado pelo carinho do ar Ale, Alejandro, Ale, Alejandro Don't call my name, don't call my name Roberto Alejandro, Alejandro Ale, Alejandro, Ale, Alejandro Alejandro, Alejandro Ale, Alejandro, Alejandro DJ do arte inigualável Ale, Alejandro, Alejandro F-250 Indecente Alô, Robert Paul Vai aumentando o volume F-250 Indecente De Araguaína, Tocantins Para todo o Brasil I'm a Bad Liar I'm a Bad Liar I'm a Bad Liar I'm a Bad Liar I can't be what you want me to be I can't be what you want me to be I'm a Bad Liar I'm a Bad Liar Bad Liar Now you know Now you know I'm a Bad Liar Bad Liar Now you know You're free to go I'm a Bad Liar DJ do arte inigualável Inigualável Inigualável